Música Nós estamos encerrando o segundo dia do nosso congresso. Hoje nós começamos o dia debatendo a conjuntura internacional e nacional. E obviamente que a conjuntura interfere na nossa vida, no dia a dia. É o preço do gás que a gente está pagando, o gás de cozinha, dos alimentos, da gasolina, é o custo de vida, é a inflação. E isso vai interferir na nossa campanha nacional, vai interferir na qualidade de vida. E o que nós podemos fazer para mudar essa conjuntura, para melhorar a vida da população? Como fazer para acabar com a fome e a miséria? Nesse governo se aprofundaram assim de forma gigantesca. Nós tivemos uma mesa sobre o retrato da categoria bancária, dos trabalhadores do setor financeiro. Como fazer para a gente representar todos esses trabalhadores e trabalhadoras, a luta pelos direitos, o debate das eleições, que é um debate importantíssimo. Porque depende de quem ganhar as eleições, pode cruzar a Caixa, o Banco do Nordeste, o BASA, o Banco do Brasil. E o Congresso Nacional, nós precisamos ter pessoas que realmente defendam os interesses dos trabalhadores e das trabalhadoras. Nós estamos com a medida provisória do governo Bolsonaro, que saiu no final de semana, que, na verdade, ataca a jornada daqueles trabalhadores que estão em interesse de trabalho. Não tem controle de jornada, não tem direito à desconexão. Nós lutamos muito nessa campanha para garantir o direito à desconexão, respeito à jornada, para que as pessoas tenham o momento de trabalho material, mas tenham o momento do lazer, do contato com a família, do contato com os filhos. Também debatemos o sistema financeiro que a gente quer. Qual é o papel do sistema financeiro? Como que regulamenta o sistema financeiro? Está surgindo aí um monte de fintechs, que se dizem banco, mas que, na verdade, não tem nenhum bancário. Não paga os mesmos impostos que os bancos pagam. Entendeu? E como é que a gente garante que esses trabalhadores que estão nessas empresas tenham, de fato, o direito a se organizar, a ser representados por uma categoria forte como a nossa? Porque esses trabalhadores são do sistema financeiro, portanto, são representados por nós. E também estamos encerrando o dia no debate do futuro da organização dos trabalhadores, dos direitos trabalhistas que foram destruídos com a reforma trabalhista. Então, esse é um debate importante para a gente refletir sobre o Brasil que a gente quer.